Trazer aqui a dica do troféu a ferro e fogo do jogo Sniper Elite 5 Que consiste em eliminar Moller usando um fuzil com a mira de ferro A gente vai selecionar aqui o fuzil Então vamos selecionar esse fuzil SR-EM1 E vamos em Personalizar A gente vai colocar a mira de ferro E vamos iniciar a missão 9 Pontas Soltas Na dificuldade eu faço Ai, away you go, good riddance There's plenty more where he came from So, what next? Well Charlie here owes me a drink Then Paris won't liberate itself And after we single-handedly liberate Paris? Who knows, war's not over yet I was outside my house It's like it's very rare I want to go before I come to court So, I'm gonna go even brighter Depois do not learn how to come Eu não sei como se você ficou